O feriado do dia do servidor público, que seria neste sábado, ele foi antecipado para hoje aqui na cidade de Piuí. Mesmo assim, a central de vacinação estará funcionando normalmente nesta sexta. A secretária de saúde de Piuí, Rosângela Guerra, pede aos pais que levem seus filhos para atualizar o cartão de vacina. Agora na campanha, nós vamos ficar abertos na sexta-feira, amanhã é feriado, mas nós vamos estar com a sala de vacina aberta, que é feriado no sábado e o feriado passou para a sexta, que é dia do funcionário público. Então nós vamos abrir a sala de vacina amanhã e eu acho que é importante os pais estarem atentos a isso. Nós vamos fazer o nosso dia de dia 4 do 11, vamos tentar colocar o trenzinho para a gente incrementar, levar essas crianças mais, buscando aí os pais para se alertarem contra essa campanha de vacina, que no caso é o acerto do cartão do sinal.